Meu Deus, rodada especial? O que é isso, rodada especial, gente? O que é isso? Corrida! Como assim corrida, gente? Ai meu Deus do céu! Pessoal, basicamente o jogo que nós estamos é, seja um NPC ou morra! Então, o que é que eu tenho que fingir? Que nós somos NPCs! E pra quem não sabe, gente, olha quem tá aqui também, mami! Quem tá aí? A Loloca! Oi, Loloca! Oi, Loloca! Gente, pra quem não sabe, NPC é aquele bonequinho do jogo, do Roblox, que você não controla! Tipo assim, não necessariamente do Roblox, mas de qualquer jogo existem NPCs! São bonecos que você não... Não controla! É, são bonecos que tão lá, sabe? É que eu tô meio nervosa, sabe gente? Por isso que eu não tô conseguindo fazer duas coisas ao mesmo tempo! Mas enfim... Ô, Loloca, essa aqui é uma partida especial, como disse no começo! Então você ou é criminal ou é xerife! E você é xerife! Eu sou xerife e eu já consegui pegar uma pessoinha! Eu vi que você é xerife porque apareceu ali, Sally, Sean, and... Você deu um tirinho no inocente! Mais um, achei mais um! Meu Deus do céu! Agora é uma procura de Loloca! Ah, não! Como assim, gente? Mas enfim... Aí, o quem é xerife tem que pegar as pessoas fingindo ser NPCs, né, galera? Eu peguei três, mas me pegaram também! Como te pegaram, mami? Não sei, Loloca, não sei como! E eu tenho uma sugestão pra você! O quê, mami? Essa é uma rodada especial! A partida das próximas teremos NPCs, né? Quer dizer, seremos... Não, as pessoas... Que vão pegar os seus alvos! Quem consegue ser o melhor NPCs? Tá, galera! Ó, então... E aí, o que eu tenho pra dizer pra vocês? Como nós somos pessoas no meio de vários NPCs, a gente tem objetivos a cumprir fingindo ser NPCs, né, galera? Isso que pega um pouquinho... É, tem que ter uma amizade com essas giradas que você deu aí, né, Lulu? É, galera, porque NPC não faz isso, né? NPC é bem... Linear, sabe? Ele caminha sempre na mesma direção... É, ele dá... Ele faz movimentos bem bruscos, assim, galera! Bruscos e certeiros, né, Lulu? Isso! Não é tipo... Ah, acho que eu vou pra lá, mas na verdade eu vou pra cá! Você tá faltando a geladeira, Lulu? Eu tô faltando a geladeira! É parecia eu na vida real, galera! Parece, tá sempre com fome! Entendeu, galera? É tipo isso, ó! Próximo! O que eu tenho pra fazer? Esse miguelinho aqui é verdadeiro, ó! É verdade esse filete? É verdade esse miguelinho aqui, ó! Ai, meu Deus do céu! Preciso subir! Mami, você morreu mesmo? Eu morri, não sei por quê, Lulu? Ué, gente... Alguém me deu um... Um... Um aporte! Uiu, uiu! E mais um aporte! Mais um! Mais um! Tananana, tananana, tananana! Ui, os criminals ganharam, Mami! Por isso que tá sentando essa fumaça de mim, ó! Nossa, galera! Até que eu sou boa, hein, Mami! E agora, Lulu? Agora é a partida real! Como assim? Ah, não! Partida normal! Agora é a normal! Quem será a melhor? O que é isso, gente? Pra comprar uma casa? O Lucas já tá pra... Mami, você percebeu que eles andam meio devagar? Eu quero um lighthouse, um lighthouse, Mami! Mami, por que você já tá no nível 2? Ah, eu também tô no nível 2! O que você já tá no nível 2? Uau, olha isso, menina! Olha, mas tem que ter dinheirinho, né? Tem que ter dinheirinho, mas a gente não tem! Pra que será que são essas houses, Mami? Você tem uma house? Não, eu tenho dinheiro com uma arminha! Mas você tem uma casa? Eu não tenho uma casa, gente! Não, não tenho! Ué! Então tá bom, vamos lá! Eu sou xerife! Então, tananana... Eu acho que é muito difícil ser xerife, tá, galera? Eu acho que é muito difícil! Mas bora lá que eu vou tentar, né, gente? Tá bom, né, Lu? Agora é mais difícil porque os xerifes não são tão identificáveis, né? É, Mami? É! Opa! Pegou alguém já, gente? Já? Ai, era inocente, gente! Que dó! Ai, que dó! Que dó, era inocente! Tá, galera! Então, é um pouco difícil, porque você ser xerife... Oh! Eu... Ah, não! Eu peguei inocente também! Então, você ser xerife é meio difícil, porque você tem que tentar... Descobrir quem tá fazendo as coisinhas erradas ali! Sendo que, tipo, você tem que ficar só de sonho, assim... Se você pega um inocente... Opa! Opa! Achei um criminal, galera! É, Lu! Vou pegar ele de longe, porque eu vi ele fazendo task! Ah! Eu vi ele fazendo uma task! Eu peguei ele... Tá vendo isso, galera? Você tem que tentar ver aqui, ó... Quem tá fazendo as tasks! Se você ver alguém fazendo uma task... Pode ter certeza... Que é... Né, Tia Sérife? Que é... Ah! Que decorou! Não era, gente! Ele é inocente! Achou que foi da Tia Sérife, né? Porque eu achei que foi de você! É, mãe! Verdade, né? É que tem um monte de tia... Gente, eu morri! Eu morri! Por que, Terela? Porque eu peguei três inocentes! Só pode pegar três inocentes, senão você morre! E só tinha você? Só tinha... Só sobrou mais eu de xerife! Gente, é muito difícil você gerir isso, hein? Boa, Terela! Tate a Tere! Uhul! Vamos botar no ar, Terela? Difícil! Será que, tipo assim... Depois que você compra umas arminhas que facilitam a sua vida... Deve ser, né? Acho que não, Lu! Acho que não! Não, galera! Porque, tipo, é muito difícil ser... É muito difícil! E qual você votou, Lu? Ah, não votei em nenhum! Eu tô olhando aqui, mami! Deixa eu ver onde eu vou botar! Tô olhando como chama! Como chama! Gente, o que vai ser? Ganhou parte de terrociado! Eu tô olhando... Tô olhando as coisas que tem pra fazer aqui, mami! Ah, depois eu vou ganhar um dinheirinho, hein, mami! Um dinheirinho, um dinheirinho! Dá pra ganhar um dinheirinho? Ó, porque se eu completar as minhas tasks, eu ganho um dinheirinho! Aí eu preciso fazer quatro tasks! Bora lá, galera! Lu, eu vim botar no centro comercial! Hum, é um shopping mall, mami! Ai, eu quero ir no shopping! Eu quero ir no shopping, galera! Mami, depois eu quero ir no hotel! Ui, menina, me hospedar no hotel! Mami, você viu quem tá jogando com a gente? Não! O tédio! De divertidamente! Ai, não acredito! Ela saiu no tédio e veio... O tédio saiu no tédio e veio jogar o Roblox pra sair no tédio, mami! Então bora lá jogar com o tédio! Bora lá, galera! Bora, galera! Deixa eu reparar como que o NPC anda, galera! Ó, porque eu acho que... Ah, tá! Ela andou reto! Tá, galera! Já entendi tudo! Já peguei aqui, ó! Luluca, como que ela anda? A Luluca, ela faz a curvinha bem em cima da hora mesmo, galera! Assim, ó! Ai! Não, mami! Não fale ali na minha tela! Porque você viu quem? Você viu que eu passei bem do seu lado, né? Porque a minha mãe é xerife, galera! Vocês acreditam? Eu sou xerife! Opa! Tá difícil, galera! Mami, não é só a pessoa que faz task, tá? Eu descobri isso agora! Eu vi também que os amiguilinhos também fazem! Os NPCs também fazem! A minha mãe desceu ali fazendo! Se for você... Não era eu! Não, não era não! Ah, tá! Eu vi você agachadinha fazendo a task! Você viu eu, mami? Mas como eu olhei na sua tela, gente, eu fui sincera em... Ah, mami! Obrigada! Você foi fofa! Mas é, galera! Tem NPC que faz task e eu descobri agora! E você acabou de atirar em um inocente, mami! Cuidado! Que se você atirar em mais dois inocentes, você morre! Tá bom! Tá bom, mami! Gente, como achar um verdadeiro criminoso? É, só eu não atirar em nenhuma Luluca! Aham! Sei! Não atira! Não sou eu! Só eu, mami! Essa Luluca tava fazendo teste! Essa é a Luluca verdadeira! Não atira nessa não, por favor! Ai, galera! Olha, aqui tem uma miguinhinha fazendo alguma coisa! Opa, eu acho que essa aí é! Essa aí é, eu acho, hein, mami! Ela tá com uma vibe de ser! E ela era! Falei pra você... Falei pra você que ela tava com uma vibe de ser NPC... Não, de não ser NPC, galera! Essa miguinhinha aqui também eu tô na dúvida! Eu tô achando que ela tá... Observe a cada movimento dela, mami! Você tem dois minutos pra observá-la! Vou observá-la! Você tem dois minutos pra observá-la! Eu acho que essa miguinhinha aí é... É player, mami! Eu também acho! Ai, galera! Screw where I was, where I was! Ai, meu ser inocente, mami! Olha a Luluca aí! Não é a Luluca de verdade essa! É assim também elas andam, eu já percebi! Ó, mas isso aqui não tira, gente! Você tá fazendo task, mas não é task! Ai, galera! Tá nervoso isso, né, mami? Tá nervoso! Imagina, tipo... Ai, galera, você atirou em outra... Você só tem mais uma vida, mami! Essa aqui certeza que não é NPC! Por quê? Porque eu acho que o jogo... Cadê você, migrinha? Tava com um xizinho de efetuar a troca! Hum, bugou, mami! Bugou! Nossa, galera! Só que ela também pulou e sumiu! Eu acho que ela tava lagarta, mami! Pode ser! Nossa, galerinha! E esses NPCs que ficam, tipo, parados do nada? Será que é NPC ou pessoa? Ai, morreu, mami! Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei! Só tinha mais você, de procuradora! Ganhamos! Tá bom, né, Luca? Isso aí! Mami, vamos combinar assim agora? Não olha mais a minha tela! Combinado! Tá bom? Promete, promete! Cidade clássica, prisão, gosto piado! Você que sabe, mami! Ah, mami! Essa é a minha casa, ó! Nossa! Eu posso ter dinheiro e comprar uma casa melhor pra mim, mami! Ah, é a minha casa? É, eu sei, você tem um barraquinho, igual o meu! Você tem um barraco? Tem um barraquinho desse, igual o meu! Eu gostei dessa toquinha! Eu também gostei! Tá, mas dá pra você comprar... Ah, mami, peraí! Pra gente comprar uma casinha... O quê? É só dar like no jogo e entrar no grupo do jogo! Aí a gente já vai ter casa! E a gente vai ter uma casa pra morar! Deixa eu ver, galera! Se eu vou ter aqui uma casa pra morar, então! Peraí, galera! Ih, mas já voltou, Lu! Ah! Eu sou criminal! Tá! Ah, eu sou criminal também! É você ou é o NPC seu? Deixa eu ver, não! Ah, não! É o NPC, você! Ai, mami! É o NPC você! Você não acredita! Eu nasci onde nasceu toda galeruda! Isso é ruim, Lu! Isso é péssimo, mami! Nossa! Ó o tédio! Tá vindo atrás de mim, o tédio, mami! O legal é que você passa por dentro da outra pessoa, né? É, galera! E ninguém percebe! Aqui é ótimo, galera! Não pula também, hein, mami! Porque se você pular, vai te perceber! Lá já sabe que é NPC, que não é NPC! É, galera! Porque os NPCs... Olha, meu avô, você acaba! Acabou, por exemplo, a sua task, né? Ah! Você sai rapidinho da linha pra você ficar parecendo o tempo de tarefa concluída, né? Pra galera, acho que não aparece nada, né? Pro xerife! Como assim, mami? Conclui o tarefa, parece tarefa concluída, parece uns números lá, não aparece? Ah, aparece! Mas eu acho que pro xerife não aparece isso! Isso é uma boa dica! Eu acho que não aparece, né, galera? Porque quando eu tava sendo xerife, pelo menos não apareceu! Você viu que a gente tá no quadro aí de procurados, né, Lu? É, porque eu acho que a gente tá fazendo muita task, galera! Ó lá, procurados! Inclusive, eu vim aqui mexer no quadro de procurados, mami! Ah, e o seu é procurada? É, alguma coisa pra mexer aqui, ó, minha task! Mexi, galera! Mexi no quadro... Opa, tem uma Luluca batendo aqui no barril, gente! Tá fazendo, meu Deus do céu! Luluca tá batendo no barril! Ai, meu Deus! E sabe o que que às vezes eu acho? Às vezes eu acho que é mais seguro você sair andando do que você... Do que você ficar parada, né? Ah, é! Porque se você ficar parada, vão te descobrir! Vão saber que você não é NPC! Ai, gente! Dá um nervoso esse jogo! Tá, tá, deixa eu ver qual é a minha próxima tarefa! Minha próxima tarefa... Ai, meu Deus! Atiraram em inocente! Coitadinhos dos inocentes, galera! Ai, 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 os NPCzinhos! Oi, mami! Eu sei que é você, mami! Eu sei que é você! Não era... Era NPC! Ai, gente, credo! Que medo! O que eu tô fazendo de verdade? Ai, eu achei você de verdade! Cuidado que tá atindo em você, mami! Eu vou morrer! Por que será? Eu vi... Ah! Não! Ela te pegou, mami! Cuidado! É, Luca, essa vez eu vou perder de novo de você! Ai, mesmo! Por que eu continuei aqui, mami? Eu vou dar um pra você, Luca! Ai, galera! Cuidado! Cuidado! Era esse aí que me pegou! Esse que pegou você, mami? Galera, é... Eu vou ficar bem aqui, ó! Nossa! Olha ali, mami! No quadro de procurados... Oh! Os criminosos venceram porque a gente acabou as tasks! Então é tipo amongas! Tipo amonguianza! É tudo de grupo, assim! Tudo quando você acaba as tasks! É cooperativo! Ah! Então, peraí! Agora eu consigo comprar a minha casa, hein, mami? Peraí! Quero ver! Deixa eu ver se eu vou conseguir, galera! Sou criminal! Bora que bora! Eu acho que eu prefiro ser criminal do que xerife! E você, mami? Ah, é verdade! Porque pelo menos você tem uma missão, assim, do tipo, clara, fácil, quer dizer... É! Não sabe onde é, uau! Por quê? Não, porque ser xerife, galera, é tipo, muito difícil! Bom, eu achei muito difícil! Mami, e o Miguelinho atirou em uma NPC que era você! Nossa, tá achando que eu sou sempre criminal! Achou que você era criminal, mami! Ó, tem duas lulucas grudadas aí, xerife! É, pois é! Nossa, mami! Tem três lulucas e duas tia Celes aqui no cômodo! E a tia Celes aqui no cômodo! O quê? Não acredito! Não era você de verdade? Era eu! Ah, era você? Uma! Jura por tudo que era você, mami? Eu concluí uma tarefa, fia! Nossa, gente! Cadê? A minha próxima tarefa é ali em cima, galera! Bora, bora, que os Miguelinhos estão ali, ó! Ai, eu fico com medo de andar não parecendo, mami! Eu tento andar o mais parecido com o NPC possível, mas às vezes eu sinto que eu ando meio torto! Sabe, mami? Eu ando muito torto, Lulu! Ai, gente, dá um nervoso isso! Tá, galera, bora lá! Fazer mais tasks! Mami, se a gente conseguir finalizar todas essas tasks, os criminals ganham! Então, bora lá fazer muita task, mami! Bora fazer muita task! Gente, mas tá com o pessoal talento nas tasks, né, Lulu? O pessoal talento? Talento! Ah, ó, só porque você falou aumentou ali, hein, mami! Tadinha! Bora! Próxima task! Vou bar, front desk, revs, revs e revs! Se eu pular daqui... Ai! Fiquei nervosa! Eu pulei... Ai, eu pulei! Sabia que o Miguelinho ia me ver, fui eu! Eu pulei no andar de cima, mami! E ele me viu! Dá zero pra ele! Eu pulei no andar de cima e ele me viu, mano! Não acredito! Então, com isso, se eu durar mais, a gente empatou! Vixe, galera! Galera! Mami, eu acabei de dar like no jogo e entrar pro grupo do Miguelinho! Será que eu vou ganhar? Vê se você agora consegue a casa! Vê se eu consigo uma casa! Será que eu vou conseguir, galera, a minha casa? Ganhei minha casa, mami! Vamos! Bora, bora, bora ver aqui como ficou a minha casinha! Ah, mas cadê minha casa, gente? Ué! Gente, mas cadê minha casa? Quem? Meu Deus, cara! Eu fui descoberta! Olha a minha casa, mami! Olha a minha... Era uma... Como que é? Era uma casa muito engraçada! Já tinha teto, não tinha nada! Só tem teto, mas não tem nada dentro, mas eu adorei! Os xerifes ganharam, mami! Primeira vez que a gente jogou e os xerifes ganharam! Gente, foram ótimos esses xerifes! Foram ótimos mesmo! Se vocês gostaram desse jogo, a gente pode voltar e tentar serem NPCs melhores, né, galera? Porque a gente não foi muito boa! Um super beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau, pessoal! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!